A vacinação em São Paulo vai ter um acréscimo de 30 milhões de doses da Coronavac compradas pelo governo do estado para São Paulo. Então, não vai conseguir fazer isso só com o plano nacional. Queria saber, primeiro aí no seu estado e as informações que o senhor tem do plano nacional de imunização, todos os brasileiros vacinados até outubro, segundo o plano nacional de imunização? Olha, Fabiola, nós temos defendido e considero isso muito, muito importante para o Brasil que a gente tenha que seguir o plano nacional de imunização. Qual é o problema? Eu acho que a falta, eu vou usar uma palavra aqui, de um foco para a compra de mais vacina, para ir atrás, quem está indo atrás está encontrando. Como é que o consórcio nordeste conseguiu 37 milhões de doses? Como é que São Paulo consegue mais 30 milhões de doses? Ou seja, indo atrás. Então, eu acho que falta isso no Brasil. Há necessidade de toda a diplomacia brasileira, presidente com presidente. Uma coisa, eu aqui como representante do Fórum dos Governadores, ou um governador mesmo de um estado importante como São Paulo, Minas Gerais, fazer uma ligação com o presidente Joe Biden, fazer uma ligação com o presidente da China, da Rússia, de algum lugar onde tenha vacina, da Universidade de Oxford, o governo do Reino Unido. O fato concreto é que, pelo cronograma brasileiro, pelo cronograma brasileiro, nós temos uma situação hoje em que varia de 7% a 12% a vacinação nas 27 unidades da federação com primeira e segunda dose. Aliás, o Brasil faz uma coisa que a gente nem olha muito para ela. A Pfizer, por exemplo, os países aplicam a primeira dose e 21 dias já aplicam a segunda. Por falta de vacina, nós estamos botando 90 dias. Veja que situação. Mas a pergunta que eu fiz ao senhor foi muito direta, governador. Gostaria que o senhor respondesse. Até outubro, todos os brasileiros serão vacinados segundo o cronograma? As informações do cronograma que o senhor tem do Plano Nacional de Imunização. Vai receber doses, por exemplo, no seu estado do Piauí, para vacinar todos os maiores de 18 anos? Aquilo que está no cronograma de entrega acertado, nós vamos alcançar em setembro, não tenho um dado de outubro, mas em setembro, cerca de 70 milhões de brasileiros vacinados com primeira dose e mais ou menos 45 milhões com primeira e segunda dose. É muito baixo. Por isso, a necessidade de mais vacina. Então, a resposta não, é isso? A resposta não, então. A resposta não. Pelo que está no cronograma. Quem que está entregando hoje? Então, será que ele se confundiu, doutor, o governador Zema? Porque ele falou isso muito claro. O senhor ouviu aí, né? Ele falou que as doses que estão para receber da Pfizer, da AstraZeneca, se somar tudo, vai conseguir cumprir esse cronograma. Então, vamos lá. O que diz o cronograma, por exemplo, da OMS? Que o Brasil tem direito a 42 milhões de doses. Qual é a data de entrega para junho, a data de entrega para julho, a data de entrega para agosto e setembro? Falta. A Pfizer tem um cronograma. Esse cronograma, ele vai ser pingado, se não tiver alteração, nós estamos pedindo antecipação, como está acontecendo. Abril, maio, vai ser em junho também um pouquinho. Nós estamos querendo antecipar. E se aumentar para 10 milhões de doses, se tiver isso, porque o contrato, ele é largo, ele é um contrato para 100, para 200 milhões de doses, mas o cronograma de entrega está baixo. A mesma coisa com a AstraZeneca. O que a gente tem de novo e de positivo? Porque eu acho que é com base nisso que o governador João Doria está se baseando. Nós temos uma nova indústria privada, privada, que tem capacidade de compra, que tem condições com esse contrato de 30 milhões de doses. Nós temos a AstraZeneca da Fiocruz, com possibilidade de produção no Brasil do IFA. Já a parte técnica para resolver agora em junho, para produção a partir de julho. Isso aqui permite 30 milhões de doses por mês, para a gente ter uma ideia. Com a aprovação da Sputnik e também com a liberação não só do nosso contrato, mas também da União Química, nós podemos ter essas 37 milhões de doses, a União Química pode chegar a até 20 milhões de doses, aliás, já produziu 100 mil no Brasil. Veja o que o governador João Doria está dizendo. Já produziu da Butanvac 7 milhões e vai chegar a 40 milhões até setembro, da Butanvac. E o que a gente está pedindo, Anvisa? A agilidade na testagem de primeira e segunda, segundo teste, para que a gente tenha a liberação, quem sabe até setembro, a liberação dessas 40 milhões de doses. Então, a possibilidade, ela é real. O que é que eu tenho pedido, Brasil? Deixa 2022, deixa a eleição de lado e vamos todo mundo focar em salvar vidas. É focar em salvar vidas. É o pacto pela vida. O governador, só uma última pergunta. O senhor também, como um governador do Estado, o senhor também que reúne aí todo o Nordeste em busca de acelerar a vacinação. O que o senhor acha, por exemplo, do governador João Doria, dessa ação dele? Ele anunciou o calendário de vacinação em São Paulo e disse que todos os paulistas, ele fala os brasileiros paulistas, os paulistas brasileiros, alguma coisa assim. Aí ele fala que vão ser vacinados até o final de outubro e compra 30 doses, 30 milhões de doses. Isso prejudica o Brasil como um todo? Vira uma disputa entre os estados? O que o senhor acha? Eu acho que não. Eu me lembro lá atrás, gerou uma polêmica, quando o governador João Doria marcou uma data para iniciar a vacinação. Eu acho que ele ajudou o Brasil a todo mundo caminhar nessa direção. Por isso que agora, pelo fórum dos governadores, com a presença, inclusive, do governador João Doria, nós estabelecemos uma meta. Além daquilo que está certo no cronograma, nós queremos mais pelo menos 100 milhões de doses até setembro. Então, isso aqui nos impõe uma responsabilidade, município, estado, governo federal, setor público, setor privado, para ir atrás de vacina. Vacina é o que nos tira de forma segura, para começar a aula, para o turismo, para os eventos, para a cultura, para tudo. Então, essa é a prioridade número um do Brasil.